. . . . . . . Aí irmão, na moral! . Bota um fone de ouvido aí cara, eu vou fazer essa música aí do diabo, do cara. Não, não pode não meu amigo. Porra! Meu irmão, tu tá achando que eu sou palhaço? Que eu sou filha da puta? Pra ficar ouvindo essa porra desse funk aí pra todo mundo ouvir agora! Todo mundo tem que ouvir funk! Uh, eu sou funkeira, eu sou funkeira! Eu quero que todo mundo faça meu funk! Porque eu sou excluído social! Que peninha que eu tenho de você! Não é porque você é um merda que você tem que botar música de merda pra todo mundo ouvir merda! Você é um filha da puta! É isso que você é, um filha da puta! Você é um pedaço de cocô! Aquele pedaço de cocô que cai no vaso e joga água no cu! É você! Espalha essa porra dessa merda pra todo lado! Tá bom? Você quer ouvir música? Vai ouvir minha música? Você quer ouvir minha música também? Vou botar minha música pra você então ouvir! Que nem você tá comigo, ô seu filha da puta viadinho do caralho! Filha da puta! Grata! E aí O que é isso?